Picadas de mosquito em largados e pelados. Com certeza absoluta, o maior desafio dos participantes de largados e pelados não é passar 21 dias pelados, não é a falta de alimento, não é o frio. Com certeza absoluta, o maior desafio deles são os mosquitos. E nada melhor do que relembrar aí com vocês alguns dos episódios que os mosquitos literalmente devoraram, estraçalharam e até quase mataram os participantes. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para começar a nossa lista de episódios aí, nós vamos relembrar e falar sobre um pouco sobre a Manu Taigo. A Manu Taigo, ela sofreu aí dengue hemorrágica em um dos desafios aí em duplas. Ela quase, quase morreu. Ela literalmente foi arrasada pelos mosquitos, pelo Aedes aegy. Se você nunca teve, nunca contraiu dengue, gente, é uma das piores sensações do mundo. Eu já tive dengue duas vezes em menos de seis meses. Então é a pior sensação do mundo. Então a dengue hemorrágica, ela vem para literalmente acabar. O Steven Lee, que é um dos melhores participantes, um dos melhores sobreviventes que Largados e Pelados já teve, ele assusta muito com essa foto com vários mosquitos nas suas pernas. Então é de arrepiar, eu fico todo me coçando, empolado, só de ter uma sensação de ter mosquito nas minhas pernas. Um mosquito, quando tem uma muriçoca, a gente quer matar, imagine essa quantidade de mosquitos. Então o Steven Lee foi um dos participantes também que sofreram muito com os mosquitos. A Tara Scubela, a Tara Scubela também foi destruída pelos mosquitos. Nessa foto também, que é assustadora da Tara, ela ficou aí completamente destruída, com milhares e milhares de picadas de mosquitos por centímetro quadrado. É de deixar qualquer um aí, dá até agonia de olhar. Sem falar também da Dani Juliena. Dani Juliena, ela ficou aí com o olho inchado, literalmente, o rosto dela se deformou com tanta picada de mosquitos. Então a Dani Juliena também entra para a nossa lista. Muitas picadas de mosquitos também aconteceram com a Amanda Kay. Amanda Kay, que também é conhecida como A.K., ela diz aí que a sua vagina ficou totalmente desfigurada por causa dos mosquitos. Então, os mosquitos, na minha opinião, é um dos maiores desafios. O Bull Stewart ficou com leishmaniose após participar de Largados e Pelados. Ele foi picado por vários mosquitos palha. E tem uma entrevista dele completa no site largadosepelados.com. Se você tiver interesse em saber mais aí sobre o que aconteceu com ele, o site largadosepelados.com vai estar aqui também na descrição. E vai estar passando aqui também o link deles aqui para você, beleza? Então, dá uma passadinha lá e confere mais sobre a entrevista do Bull Stewart. A Debbie Harris também, juntamente com o Bull, participante anterior, ela adquiriu aí, ela ficou também com leishmaniose cutênia. Tem algumas fotinhas dela passando aqui para vocês. Vai passar aí uma foto para você agora. Com certeza, tem muitos outros participantes que sofreram e que literalmente foram devorados aí por mosquitos, né? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Eu vou deixar uma meta de 100 likes. Só 100. Não é muita coisa. Só 100 likes para poder a gente fazer um outro vídeo falando sobre mais picada de mosquitos. Falando mais sobre participantes que sofreram aí em Largados e Pelados, beleza? Então é isso aí, galera. Peço para você compartilhar esse vídeo. Não se esquecer. Gente, estou apaixonado ainda por essa camisa. Harley Vestes e também o Instagram deles vão estar aqui na descrição. E também o Instagram do Irmãos Calavera, que é do meu roteirista Clédson Silva. Ela vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Ajuda a gente aí. Vamos bater metas e metas. Vamos nos ajudar, beleza? Então fica com Deus. Abraço e até a próxima. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti